Olá, minhas queridas cheirosas, tudo bem com vocês? Espero de coração que seja tudo em paz. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, decoradora de unha e meu design. Joga aqui para o canal bastante novidade, quem me conhece sabe que meu objetivo é descomplicar. Tudo que você aprende aí no YouTube de uma forma difícil, demorada, a que você aprende de uma forma prática e fácil, muito simples, tá? Porque eu quero ajudar vocês de uma forma muito bacana, muito alegre, muito divertida e bem simples, tá? Não quero colocar tabu aí na cabeça de ninguém. Mas, muitas pessoas vêm me procurando e dizendo que o lixamento técnico é muito difícil, que a unha fica aberta, a unha fica parecendo que nem uma pá e entre outras coisas. Então, eu vou trazer esse vídeo somente de lixamento técnico, tá? Ensinando para vocês como eu faço no meu dia a dia. Espero muito que vocês gostem. Mas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que vai ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui toda semana. E, claro, minhas curicas cheirosas, compartilha o vídeo com as curicas cheirosas de vocês. Isso contribui muito para o crescimento do canal. Agora, vamos deixar de enrolação, né? E vamos lá para o peça a passo, porque vocês merecem. Beijos e minhas chucas. E até mais. Vou ensinar para vocês, meninas, a fazer todo o lixamento técnico. E a gente sempre começa tirando a goma do gel, para a gente poder preparar. Tá? A gente primeiro tirar toda a goma quando sai da cabine, vem com a goma terrível. Se você não tirar, é ruim para você poder lixar. A gente vai começar sempre por aqui, ó. Pela ponta. É aqui que você vai dar o tamanho exato que você quer para o seu alangamento. Ó. Dá uma apoiada e deixa sempre bem retinho. Depois a gente vai para a lateral da unha. Não lixa com muita força não, meninas. Depois que você faz a lateral, você vai para a outra lateral. Tá? E logo em seguida que você fizer toda a parte da frente e fizer as laterais, você vai vir com sentido, ó, lá e cá. Lá e cá. Tô usando essa lixa bem desgastada, bem velhinha, porque a nova tá longe de mim daqui que eu vou pegar. Vai demorar um pouquinho. Aí, o que acontece? Você vai vir aqui, ó. Com esse movimento. Porque a gente tem que fazer um formato arqueado. Então, se a cutilagem da sua cliente já estiver feita, olha que aqui eu não tô encostando na unha. Tá? Eu só tô fazendo nessa parte. Se a cutilagem da cliente de você estiver feita, a unha vai estar sensível, você faz um pouquinho mais devagar. Ó. Repare que eu só tô de um lado. Ó. O movimento é esse, ó. Arrastando. Ó. Vai se alisando a unha nessa posição. É esse que é o famoso lixamento técnico. Depois que eu fizer todo esse lado, aí eu vou pro outro. Que é a mesma coisa. Não tem dificuldade nenhuma. Se você fez pra lá, o de cá você vai fazer pra cá. Ó. 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 Olha como já vai dando formato arqueado. Eu não tô pegando essa lateral do meio. Você percebe que a inteira é totalmente lisa. Eu fiz um lado e agora eu tô fazendo o outro. Foca nos lados pra ficar bem arqueada. Meninas, não reparem se no vídeo eu ficar uma zoada de chuva, de água. Na verdade, porque aqui tá chovendo muito na minha cidade. E se eu fazer o gosto da chuva, não gravo. Então, assim, ó. Quando chegar aqui próximo a cutícula, ó meninas, você pega aqui bem devagarzinho, ó. E arrasta. Bem devagarzinho e arrasta. Ó. Pra não machucar a cliente de vocês. Olha como já fica bem legal. Lembrando que eu não estou fazendo o meio ainda. O meio a gente vai fazer depois que eu vou ensinar pra vocês. Vai ficar incrível. Pra você não tá tirando o ponto de tensão de vocês. Ó. Fez um lado. E agora você fez o outro. Né? Agora a gente vai caprichar aqui, ó. Nessa lateral próxima à cutícula. Lembrando que eu só tô fazendo o lixamento com a lixa manual. Não é com a lixa elétrica. Aqui você vai fazer, ó. Pra lá e pra cá. Respeitando essa curvatura. Não encostando muito na cutícula da cliente. Porque vai ferir. É o que eu vejo muito acontecer. Ó. Movimentos circulares. Ó. Lá e cá. Lá e cá. Não fica muito tempo com a lixa em nenhum lugar. Faz sempre movimentos circulares como eu tô fazendo aqui. Porque aí o que acontece. Você não vai esquentar. E também não vai deixar aquele buraco. Tá? Tô próxima à cutícula ainda. Olha, meninas. Meninas, tô fazendo essa unha do dedo do polegar. Por quê? As meninas sempre falam que tem dificuldade de fazer tanto o polegar quanto o dedo midinho. Então, aqui é melhor pra vocês aprenderem. Então, sempre faço mais o dedo polegar. Depois, agora, a gente vai vir pra frente. Olha o que eu vou fazer pra frente. Ó. Tava aqui. Tô subindo mais um pouquinho pra frente. Mas não tô deixando de fazer movimentos circulares. Ó. Ó. Um pouquinho pra cada lado. Um pouquinho pra lá. Um pouquinho pra cá. Ó. Fazendo bem próximo aqui, meninas. Pra vocês poderem ver. Tô aproximando bastante o zoom. E aqui, o pulo do gato é esse, meninas. Eu vou ensinar pra vocês. Olha. Deixa eu pegar aqui o fogo. Aqui, a gente lixou. Ó o ponto alto aqui. Né? O ponto de tensão. Mas, aqui na ponta, a gente vai dar uma quebrada pra unha não ficar subindo. Olha como ela tá subindo. E aqui, eu vou dar uma quebrada nessa ponta. Olha a diferença. Olha como vai ficar. Pra unha da gente ficar bem curvadinha. E dar um ar bem natural. A gente vai tirar essa quina aqui, ó. Olha. Porque a unha da gente, ela vem com ponto alto e dá uma decidinha. Deixa eu pegar aqui o fogo pra vocês verem, ó. Vem alto aqui e dá uma decidinha. Então, aqui a gente vai quebrar essa altura. Bem na ponta, viu, meninas? Não mexe na estrutura da unha, não. É bem na pontinha mesmo. Pra não ficar alto. Vocês vão ver o espetáculo que vai ficar essa unha. Lembrando que eu só tô fazendo lixamento manual, tá? Ó os cantinhos. As placas laterais tem que ficar bem reta. Lembrando disso. Bem nos cantinhos. A outra também, ó. Olha aqui, próximo a cutícula. Olha como a gente deu mais uma decidinha. Olha que espetáculo tá ficando essa unha. Olha, menina, como ficou. A gente já fez todo o nosso cantinho, nossa placa lateral, olha. Toda retinha. Toda retinha. O outro lado também, ó. A mesma coisa. Próxima a cutícula aqui, ó. Não ficou nada encostado. Tô bem próximo pra vocês verem. E aqui, a gente nem passou embaixo, ó. A lixa elétrica. Mas você já consegue ver um resultado incrível. E dá pra ver o nosso ponto de tensão, né? Ficou a unha bem natural. Agora a gente só vai usar só a lixa elétrica, só pra evidenciar essa curvatura. Tá? Vou tá ligando ela aqui, vai pra velocidade alta. Eu vou tá fazendo isso aqui, ó. Não tem problema nenhum. Vou só deixar embaixo bem fininho. Porque o que vai dar resistência é o ponto de tensão. É o ponto de tensão que vai dar resistência a nossa unha. E não... Olha, meninas. E não a finura da unha. Tá? Então aqui eu vou te deixar... Quem me acompanha no canal sabe que eu gosto de deixar aqui bem fininho. Tá? E agora a gente vai fazer a nossa cutilagem. A gente vai fazer a nossa cutilagem. Olha como ficou. Bem fininha. Lembrando que essa unha aqui eu fiz com apenas uma camada de gel. Tem vídeo no canal. Tá certo, meninas? Vai fazer a nossa cutilagem. Passar um creminho bem aqui. E vocês acompanhem aí o vídeo até o final. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto